Olá amigos, mais um vídeo! Agora eu estou passando aqui na capital pernambucana Inzipais 11. É mola um negócio desse? De manhã e de tarde o trânsito aqui é caótico Mas um horário desse eu não imaginava. Estou passando aqui próximo do Detran Detran Central de Pernambuco. Olha aí, tudo travado, parado É um dos lugares difíceis de se atravessar e a capital pernambucana São Paulo nem se fala, né? E a capital Recife é assim Por isso que eu recomendo, quem vem de São Paulo, de Minas Gerais, vai pra João Pessoa, pra Natal Lá pela 116 direto E... E vai pra João Pessoa Lá em Tucano entra pra... Ribeiro do Pombal, Paulo Afonso, Paulo Afonso Garanhuns, Caruaru Campina Grande, aí desce pra João Pessoa, Natal Ou Natal mesmo, vai direto pela 116 Entra no Ceará mais um pouquinho, entrou na Paraíba, Cajazeiras Atravessa Cajazeiras, vai até Pombal, Pombal Pega pra Caicó, Serra Negra Aí tá em Natal Aí evita de passar em Aracaju Maceió Recife de uma pessoa Porque as capital agora estão desse jeito aqui, ó Muito complicado, muito complicado mesmo Vamos ver, né? Daqui a hora que eu vou conseguir atravessar ali O trecho aí de uns 15, 20 km 10, quase 11 Agora em cima do viaduto da Caxangá Sobre a Avenida Caxangá Devagar, devagar, devagarinho Quero saber onde vai parar desse jeito Todos os dias, montadora Produzindo 2.000, 2.500 carros Treino Tá faixando uma média de 2.000 carros por dia Cada montadora Esses carros indo para a Avenida Entrando nas capitais Na onde que vai parar? Vai chegar um ponto que Só quem vai construir carro é rico Igual parece nos Estados Unidos Estados Unidos para andar ali em Nova York Dentro da capital lá É uma taxa muito alta É um absurdo Quer dizer, só pode quem tem muito dinheiro Milionário Como o governo gosta de trabalhar em benefício do povo Ele vai fazer isso Cobrar taxa Cara, quem puder Quem tiver dinheiro para pagar Roda Se você não tiver Não vai entrar Não vai rodar não Situação aí Todos os dias Sem falar os caminhões As motos Aí é assim Não te dar como parar Se viesse perguntar Se viesse perguntar para mim Alguém viesse me entrevistar Perguntar Tá difícil de estar Mas era de se esperar Quando vai chegar tanto carro Agora no final do ano Sempre se fala Né Esse ano Bateu o recorde e tal A produção de carro Sempre fala Sei quantos milhões de carro Por dia Esse dia aí na pandemia Mostrou uma fábrica de moto Em Manaus Estava parada A produção de Só ela Duas mil e poucas motos Por dia Sei quantas mensais Onde vai parar Tanta moto Tanto carro Vai ficar complicado Andou agora um pouquinho É interessante Que quando As vendas de carro Diminuem Aí o governo Abaixa impostos Vai incentivar A venda As montadoras Fazem promoção Fazem de tudo Para voltar as vendas Para empurrar Carro na rua Quanto mais carro Mais impostos Mais dinheiro Que entra E eu não sei Para onde vai esse dinheiro Porque as estradas Meu Deus do céu Mas multa Eu acho Eu acredito Que é por isso Que o governo Não combate O roubo de carro Não consegue acabar Ou diminuir Com roubo de carro E movimenta O seguro Movimenta A notícia A polícia O comércio Você paga tanto E você não tem Segurança Para andar nas ruas Nem na porta de casa A moto O carro É roubado Tem um lugar Fique São Paulo E Rio Que é um absurdo A quantidade de carro Que se rouba diariamente Aí já é normal Pegou alguém na delegacia Roubaram minha moto Roubaram meu carro Ah é normal Todo dia Já tem Senta aí Pega a fila Aí ó É esse pessoal Tudo aí Para dar queixa Também Aguarde É desse jeito Aqui é o hospital Das clínicas Hospital público Universidade Federal De Pernambuco Hospital das clínicas Vem gente do interior De todo canto Para se hidratar Nesse hospital Acho que agora Está melhorando Um pouco Agora está melhorando Um pouquinho mais Agora vamos subir Aqui o viaduto Das clínicas Da UFPE E o campus Universitário Graças a Deus O negócio Agora está andando Vamos ver Lá para frente O ponto crítico É esse aqui Se divide Para a avenida Avenida Recife Vai dar um aeroporto 232 Caruaru Seguindo em frente Litoral Praia Maceió Imagina isso daqui No feriadão Final de ano Como é que fica Isso aqui Não é fácil não Não é fácil não Não é fácil não Aqui é o Seasa do Recife E o comecinho da 232 Que vai até o sertão Divisa com Marcolândia No Piauí São 720 km Para lá BR232 Vai terminar Começa aqui No Seasa O negócio está andando 11 horas em ponto Vou para a escada Mais uns 30 km Depois Vamos ver que hora Que eu vou chegar em escada Tem outro ponto Crítico ali Na entrada Da Muribeca A entrada Da Muribeca Onde tem bastante Transportador A entrada De Aguatão Vamos ver o que vai dar lá Agora o negócio está andando A frente do Jardim São Paulo Jardim Muribeca Muribeca não Me enganei Conjunto Marcos Freire Marcos Freire O negócio está andando Graças a Deus Graças a Deus Dia ensolarado Aqui na capital Perunamucana Opa, opa, opa Opa Entre Com o seu emboá Esse tal de emboá aí Que é Emboá é uma O emboá É a tal da Cetopeia O famoso emboá Aquele bichinho Que tem um bocado De perna Aquele bichinho Que não é Largata É Será se chega a ser Uma largata Não é um emboá O bicho tem Mais perna Do que tudo Chegando agora Na entrada De Muribeca Isso aqui No começo Da manhã E Depois das 4 horas Da tarde Meu amigo Isso é antigo Mais antigo Do que a cantiga Do Galo Você vê que tem Um retorno aqui Tem um retorno lá O pessoal retorna E quer pegar A direita Cruzar essa pista E quem quer passar Feito eu vou passando É uma luta E quem sai De Muribeca Essa entrada direita Da Muribeca Não tem muita empresa Muitos deles Saem Para cruzar a pista E pegar A esquerda Sentido João Pessoa Igarassu Então fica esse problema Quem está do lado Da direita Quer atravessar para a esquerda Quem está da esquerda Quer ir para a direita E Quem quer passar direto Fica no meio Fica aí É complicado isso aqui É complicado Quem for passar pelo Recife Evita esse horário Começo da manhã E finalzinho da tarde Agora está passando suave Meio Onze e meia Onze e meia Aqui também Outro ponto crítico É a saída De É a saída Do Recife A saída De Prazeres E também Conhecido como A Coca-Cola Ponto de referência A Coca-Cola Pessoal Está saindo Aqui a minha esquerda Olha o carro Aqui para entrar O carro pode sair Tem que sair Livrando um ou outro E Então é o seguinte Quem está saindo Está querendo Passar Muito ônibus Parada de ônibus Vem da esquerda Para pegar a direita Aqui para fazer o retorno E os outros Querem passar A seguir direto Mas Fica aqui Complicado Então esses cruzamentos Aqui que é complicado Já era para ter feito Via adulto Mas Não tem jeito não Passa-se anos e anos E está do mesmo jeito E já está deixando O Recife para trás Aliás Aqui já é Jaboatão Mas é tudo colado O aeroporto de Recife Fica em Jaboatão Então é assim O camarada Queria se passar Pela esquerda Se impressou Não deu Já foi para a direita E o piscando Ele não dá brecha Não dá trela Não Agora já voltou Para a esquerda De novo Tem paciência Só Deus na causa Não tem mão Para eles não A mão É a A que der Só Deus Aqui também tem Para entrar em Prazeres Prazeres não Cavaleiro Ponte dos Carvalho Cavaleiro Não Pontezinha Acho que é Pontezinha Esse aqui Esqueci o nome aí Aí o pessoal Tem que fazer Esse retorno Aqui também Aí você vê Vai fazer o retorno Atravessar A BR-101 Para pegar A direita Isso é num Intervalo de tempo Bem curto Um espaço bem curto Vai dar um trânsito Para quem vem aí Sentindo o contrário O trânsito dá longe Só porque tem um trecho Que a turma atravessa Sai da esquerda Vai atravessando Atravessando Para pegar A direita Aqui no ponto Da vitarela É isso aí pessoal 11h40 Quando vim vencer Aqui o outro lado Tá bom? Forte abraço aí Do irmão caminhoneiro Tudo de bom Tchau 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 Tchau